A Liberta é do Verdão E o Palmeiras é tricampeão De todo o conquistado e o rival derrotado A Liberta é do Verdão Felipe Melo na defesa E tipo a chapa louco Luan e Gomes capitão É minha torcida feliz e o Palmeiras é tricampeão Tricampeão, tricampeão É minha torcida feliz e o meu Palmeiras é tricampeão Tricampeão, tricampeão É a ver, tu é meu rei Não passa nada lá atrás Se é Rafael, Danilo e Scarpa estão jogando demais Eu quero ver o Palmeiras ganhando E a torcida pedindo mais Hoje tem gol do Veiga Beleza! Rune no ataque, Dudu tá demais Eu quero ver o Palmeiras ganhando E a torcida pedindo mais Hoje tem gol do Veiga Beleza! Rune no ataque, Dudu tá demais Tira o pé do chão A torcida do Palmeiras tá ali! Seu time malvadinho Ficou foi no cheirinho E o Palmeiras é tricampeão Título conquistado E o rival derrotado A liberta é do verdão Seu time malvadinho Ficou foi no cheirinho E o Palmeiras é tricampeão Título conquistado E o rival derrotado A liberta é do verdão Felipe Melo na defesa E de boca salva lá Luan e Gomes capitão E a minha torcida feliz E o meu Palmeiras é tricampeão Tricampeão, tricampeão E a minha torcida feliz E o meu Palmeiras é tricampeão Tricampeão, tricampeão É a ver, tu é meu rei Não passa nada lá atrás Piqueires, Patrick e Breno Tão jogando demais Eu quero ver o Palmeiras Ganhando E a torcida pedindo mais Hoje tem gol do Veiga Beleza O Nino Ataque Dudu tá demais Eu quero ver o Palmeiras Ganhando E a torcida pedindo mais Hoje tem gol do Veiga Beleza O Wesley Rony Dudu tá demais A fronte palestra Tá ligado Marlongóis no comando